Gente, já voltei, olha só, estou aqui com uma dupla sensacional, né? Olha só, não é uma dupla verdadeiramente, mas os dois são cantores, o Sérgio é compositor, produtor musical e a gente vai animar a sua manhã, isso mesmo. Sérgio, vamos começar cantando um pouquinho? Tocando. Isso, pode ser tocando, então eu queria que vocês fizessem uma, de repente que eu estar junto, vamos ver? Combinado agora? Tocca alguma coisa aí em sol que eu te acompanho aqui na gaita. Vamos lá, é assim que eu gosto no Temperando Papo. Vai lá, se você fizer aí eu acompanho aqui, vai lá, eu te acompanho na gaita. Você pode respirar e não vai achar que é melhor que eu, coração tá de ponta cabeça, não entende como se vê. A sensação do carinho, uma cena do amor, aquilo que me enviou, foi seantilo até estar sofrendo a mesma saudade do amor de amor. Eu morrei, e você me ama, eu dormindo, parou dessa cama, eu não fiz, meus sonhos da jovem, eu me lembro. Apedido, minha paixão não morreu, apedido, sem desejo sou eu, apedido. Toda brisa de amor, ela é assim. Apedido, minha paixão não morreu, apedido. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá Aqui ó Daqui pra lá É o lado esquerdo Sim Daqui pra cá É o lado direito Tá Se você inverter assim Daqui pra lá Ainda continua o lado esquerdo Ah, poxa vida! Então, é só fufufu e vai firme. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vai. Vai. Vou sujar de batom aqui, não tem problema não. Vai firme. Como é que põe aqui? É só fufu, não. Isso. Vai. Vai que eu te sigo. Agora o final, ó. Opa! A gente fez muito bom, né? Agora eu vou tocar com você. Não pode me contratar agora, viu, Sérgio? Porque não pode ter vergonha. Ô, Sérgio, você já trabalhou? O quê? Quer fazer show? Vou fazer show, sim, viu, gente? Já, tá fechado. Ô, Sérgio, você já trabalhou com adultos e crianças, né? Eu sou até mais especialista em crianças, pra te falar a verdade. Porque Sam e Júnior me trouxeram uma bagagem muito grande, né? Claro. Mas eu fiz Balão Mágico. Você tava junto? Ah, você fez Balão Mágico também. É, a nova turma do Balão, né? Que é a versão mais recente do Balão Mágico. Ah! Qual foi a música sensação dessa nova turma? Dessa nova turma? Que o Balão Mágico... Eles ficaram muito parados nas antigas. Então, foi super fantástico. Ah, continuaram com as músicas antigas. Só que, desta vez, foi com a participação do Zezé de Camargo e da Kelly Key. Hum, que legal. Foi um disco bem bacana, mas, infelizmente, também não foi pra frente. Ô, meu Deus. Não, Sérgio, relaxa. Você é muito bom. Gente, já vou encerrar com os dois. Eles voltam, JP? Voltam? Voltam? Vou continuar. Então, a gente vai pro intervalo rapidinho. Ah, ok. JP, meu diretor, fica pra voltar na sexta? Vocês voltam? Volto. Pode ser? Volto. Então, a gente volta, viu, gente? Olha, vou pedir os contatos pra shows, pra você que está assistindo o programa. Vamos lá, por favor, Sérgio. Contato pra show. Tá bom. Quem quiser ter o feio mais perto de vocês, é 3996-3346. É 011 São Paulo, tá? Isso. Ele que é cantor. 3996-3346. Ah! 3996. E se você for pelo alfanumérico? Sim. Feio. 3996. Feio. 3996-3346. Sério? Pode ver se você for. Dá feio? É, dá. Tô sem celular aqui. Mas olha só que interessante. Gente, ele que é cantor, compositor e produtor musical. Agora o nosso querido Hinaldo Lima também. Os contatos, Hinaldo. 4227. 11 também, né? 011 4227 5337. Falar com a Alexandra. Leva o Hinaldo Lima pro Brasil inteiro. Perfeito. Gente, o Nhoque da Fortuna, hoje, terça-feira, é dia de ganhar tutu, dia 29. 29. Por que que é o Nhoque da Fortuna? Porque é um ritual que eles fazem todo na Itália. E agora, pelo mundo todo, nos dias 29 eles comemoram e fazem um... Isso. Globalizou. Isso. Todo 29. E tem... Eles fazem o pedido, comem, colocam moeda debaixo do prato. É, moeda. O negócio é por nota, né? Faz um pedido. É. Uma nota. Uma nota melhor. Uma nota melhor. É só pra contrariar, Lima. Pode ser tudo, né? Pode ser tudo. Pode ser tudo. Ó, e os pedidos não são só pra fortuna, não. São pra qualquer coisa. Relacionamento. Um sonho que você tem. Mas aí você tem que pegar aquela notinha e fazer o quê? Aquela notinha que ficar no bar do prato, você guarda ou dá pra alguém que tenha necessidade. Você já mudou de ideia, Lima. Não. Era guardar ou fazer o quê? Não. Na monte de catina. Ou dá pra alguém. Na monte de catina é... Dá pra alguém. Pra nós, né? Tá. Na monte de catina tem que colocar uma nota de 100 dólares e deixar lá. Ah, tá. Pra doar, né? Ele ainda quer 100 dólares ainda, hein? Dólar ainda. É, dólar. Dólar subiu, Lima. Tá achando que é fácil, né? Vou ensinar alguém a pegar dólar, viu? Nhoque da fortuna, gente. Um quilo de batata cozida e descascada, 300 gramas de farinha de trigo, 3 gemas de ovos, 100 gramas de parmesão, 150 gramas de manteiga, noz moscada a gosto. Tá tudo por aqui, gente. Tá aqui. Tá com menos farinha porque um pouco era pra pulverizar, a gente deixa com bastante batata e pouca farinha, né? Então agora a farinha tá aqui, ó. A área que é pôr a mão na massa. Fazer. E aí, Lima? Você vai fazer nhoque? Eu faço foto, deixa eu só lavar a mão. Isso. Vai enrolando aí. Deixa... Você tá que tá, hein, Tati? Ô, quem não te conhece que te compre. A menina quer me colocar pra trabalhar, que beleza. Não, mas agora aqui eu sou o talismã, né? Não, eu gosto. Só pra dar sorte. Essa é a talismã agora. É. Como diz o Lima, eu sou o duende. Ô, Lima, eu acho que ela tá mais pra Buda também. Tá, não tá porque não? Tá pra Buda. Também tô concordando com o Lima agora. Olha aqui. Vai picar? Olha, mas você me deu uma massa grandona. Picar uma pequenininha. Não. Aí. Só pra enrolar agora. É facinho, gostoso, gente. Tô brincando. Isso aqui, ó. É uma terapia. É. E é mesmo, né, Lima? Olha que bacana aqui, ó. Será que a Marina já separou os cem dólares dela pra deixar aqui no prato? Não? É gostoso, gente. Vamos lá. A minha foi muita massa, hein, Lima? Olha. Então agora vamos cortar eles aqui? Vamos. Peraí, já sabe o meu, Lima? Vai cortando esse. Pra a gente colocar na água ali. Nossa, gente. Vocês viram o nhoque que a gente foi fazer na Tratoria do Lima Sexta? Você não viu, minha amiga? Você perdeu. E você, viu? Viu? Deste tamanho a bola de nhoque, gente. Com um catupere dentro. Não tinha que não ficasse com água na boca. Posso cortar com isso aqui também, Lima? Olha aí. Menino, vocês vão comer nhoque. Com molho. Qual molho? Vamos fazer o molho de pomodoro ali. O molho de tomate bem... Bem gostoso, né, Lima? Já tá pronta. Aí, ó. Agora aqui... É, mas você tá ignorando na última massinha, só porque veio a Fifi. Não, eu pensei que você tava cortando ali. Ela tá se sentindo ofendida. Aí, ó. Tá se sentindo Buda das massas. É. Eu juntei tudo. A massa se sentiu como eu. Vou colocar na água ali, ó. Aí você pega leve assim pra não grudar. É. Vamos combinar, Lima. Um, dois, três, prato. Um, dois, três, prato. Um, dois, três, prato. Pronto. Agora foi tudo. Falta duas bolinhas. E aqui o segredo do nhoque aqui. A hora que ele subiu... Tá pronto. Ele tá pronto. É, esse do nhoque é fácil, né, gente? Vem pra cá, Tati. Marca a presença aqui. Fica aqui com a gente. Aí depois a gente mistura no molho, né? Isso. A gente vai misturar o molho. Gente, o molho vocês já aprenderam a fazer. O Lima veio diversas vezes aqui. Se não, esse molho delicioso. Agora. Se você não aprendeu, pega do YouTube que é top. Deixa eu limpar aqui que nós vamos ter que colocar os pratos. Vem pra eu. Vou lavar na mão enquanto isso. Agora é a hora do mistério. Agora é a hora da... Não é... É da... Como é que chama? O ritual, né? O ritual, Lima. Vamos lá. Ah, tá. Agora é pegar o dinheirinho, né? Podia ser cem reais, né, Tati? Deixa eu limpar direita aí, tá? Dois reais. Dois reais. Dois reais. Dois reais. Fala sério. Será que não pode pegar de volta? Fala aqui, ô, Tati, no microfone. Será que não pode pegar de volta? Quem é que vai ficar? É, dois reais. Eu? Com os dois reais. Você coleciona? Coleciona. Eu também. Eu também tenho a gente. Sem problema, não. Lima, você não vai ganhar nada. Que isso? Vai ganhar em ó. Como que faz, Lima? Olha, não, mas cada um segura o seu dinheiro, né? Ah, tá. É. Ah, pra pôr embaixo do prato. Isso. Cadê o pano pra secar no prato? O pano, pega o pano, pega. Bom, os nhoques estão quase prontos aqui. Eles estão subindo. Já começou a subir ali, né? Eu arrecardo o dinheiro. Subiu o nhoque, e aí? Olha, eles começaram a subir, eles estão no ponto. Tá no ponto. Subiu ainda não, Lima. Você tá fazendo eles nadar. Com o molho, com o molho tá aqui. Vamos lá. Gente, ó. Vejo pra vocês que estão assistindo o programa, viu? Essa gostosa bagunça pra vocês. Tão apertadinho, tá? Fica apertadinho pra enquadrar ali. Estamos aqui, sim senhor, igual soldadinhos. Olha, agora eles começaram a subir realmente. Pra vir pra cá perto do Lima, deixa eu ver. Ah, já subiu. Agora tá no ponto. Então quando ele sobe, ele já tá no ponto. Pronto daqui, Tati. Olha. Os nhoques. Sempre tá escrito no Marinex. Olha aí. Olha, sempre eu tô vendo sinal de prosperidade, Tati. Tá vendo? Já começamos bem, hein? Sempre. Começamos bem. Sempre com nhoque. Sempre com nhoque. Com dinheiro. Vamos lá. Tirando as últimas bolotinhas de nhoque. Vamos lá, Lima. Pesca aí. Já tiraram um todo. O molho já tá no jeito. O molhinho tá aqui bem quente. Vamos servir lá? Bem quente também. Agora vamos... Vamos colocar aqui pra ficar bem bonito. Olha aqui, gente. A massa do nhoque. Que chique. Nossa, vai servir no prato. Que chique. Que chique. Tá. Nhoque da fortuna pra você que ligou a televisão agora, minha amiga. Veja esse ritual. Hoje, dia 29 é o dia de fazer, viu? É. Vai fazendo aí o seu ritual. E agora vamos colocar o molhinho aqui. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Qual que é o seu pedido, Tati? O segredo. Ah, não pode falar em voz alta? Pode falar em voz alta, Lima? Pode, Lima. Eu queria ganhar na Mega Sena. Eu acho que eu vou jogar, hein? Queria. Quem queria, não quer. Quem quer, ganha. Quem quer, joga. Joga, joga, Lima. Lima, não esquece dos amigos, tá? Um pouco mais de molho pra mim. Então, meu desejo é que o Lima ganhe na Mega Sena. E divida com a gente, né, Tati? Só ganhando adianta. Olha que capricho tá aqui, ó. E agora? O que a gente faz com a notinha? Agora, peraí, deixa eu colocar um queijinho pra ficar mais... Tá. Saboroso. O meu menos, tá, Lima? O seu menos, né? Isso. Obrigada. Agora... Pra intimidar, a gente já perde até mesmo, né? Agora a gente vai colocar... Colocar esse pro dinheiro aqui debaixo do prato. Tá. E faz um pedido. Tá, vamos lá. Você faz um pedido aí, mentaliza bem, faz um pedido. O meu já tá feito, já. Pronto, já fiz o meu. Pronto. E o seu? Já fiz também, já. Então, agora... Tem que falar agora, senão não realiza. Só eu que não preciso. Não, não pode falar não. Agora... Agora tem que comer sete bolinhas em pé. Sete bolinhas doinhoca. Sete, tudo isso? Sete bolinhas. Aí você fica gordo e infeliz, mas você ficou realizada com o pedido. Hum. 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 Depois... Depois comer as sete bolinhas. Hum. Aí pode se fartar do restante do nhoque. Hum. 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 Olha, Lima, você é um amigo querido mesmo, de coração. Que bom, que bom. Você é um amigo muito querido. A Tati, eu vou lá, vocês me recebem muito bem. Vocês são dois amores de pessoas. Amo estar na companhia deles, gente. Eu sempre... Nossa, sempre coloco lá na... Sabe? Um lugarzinho especial. Se eu falo, não, tem que estar com eles lá pra gente dar risada. Me divertiu muito. Verdade. Eu espero que você seja tão feliz quanto eu sou quando eu vou na Monte Catini. Pra você ir lá, gente, é só você pegar esse telefone. O telefone é 2589-4900. E nós estamos na rua Caiovar, número 64, bem ao lado do Allianz Parque. Bem próximo do Allianz Parque. Em perdiz. Em perdiz. Isso. Repete o telefone, Lima. 2589-4900. Monte Catini Tratoria. Depois, o que a gente faz com o dinheiro? O dinheiro você pode guardar ou dar pra alguém que... Por isso que ele deu dois reais só. Eu tô precisando... Eu tô precisando... Era 100. Você sabe agora... Sabe a história do bêbado? Qual? O bêbado ia saindo e o cara deu um real pra ele falando, vai beber pinga não, né? Ele falou, você quer que eu compre uma casa com isso aqui? Fala sério, tá bom, Lima? Um beijo. Obrigado, Helena. Querido, mais sucesso ainda. Te espero aqui logo, viu? Antes eu vou lá te ver. Vai sim. Tati, linda. Até logo, viu? Até logo, Ana. Eu quero agradecer a você que ficou comigo o dia todo. Gente, amanhã tem muito mais Temperando Papo pra você. Entre nas redes sociais e continue participando, viu? Beijo muito especial no seu coração. Fique com Deus. Tchau, tchau.